É o seguinte, Brasil, estou me encaminhando para o meu carro porque estamos indo buscar o exame de sangue, exame sanguíneo. Ai, meu Deus do céu, quem que andou nesse carro? Ai, Jesus! Oh, calma, desculpa, mal tá aí. Vamos buscar agora, nesse exato momento, o exame. Hoje é outro dia. Teste de paternidade. Ei! Uai! Ei, ei, ei! DNA! Como assim? Tô zoando. Estamos a caminho do laboratório, né? Ontem eu fiz o exame de sangue, né? Pra saber se eu estou ou não estou grávida, né? E o resultado saiu ontem, 7 horas da noite, só que não dava pra buscar. E a gente não quis ver pelo site. A gente quer ir lá, pegar o papel, igual todo mundo faz, bonitinho, porque eu acho que é mais emocionante, né? Você abrir lá e ver se é sim, se é não. E quais são suas expectativas pro resultado? Como que tá? Tá apreensivo hoje ou tá que nem ontem, tranquilo? Eu tô tranquilo ainda. Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? E você, Cauê, quais são suas expectativas? Eu tô nervoso. Tá nervoso? O que você acha, Cauê? Positivo, negativo? Eu acho positivo. E você, amor? Eu tô vendo que tem que passar no posto, tá na cara no meio do caminho. Tá bom. Eu não sei ainda, gente. Eu tô... Eu acho que é negativo, né? Porque eu nem criei esperanças dessa vez, né? Do de sangue. Porque da outra vez que eu fiz o teste, eu fiquei muito assim, senhor da glória. Mas o último teste que eu fiz, deu negativo. Então, eu tô achando que vai dar negativo. Vamos ver, né? Vamos ver o que vai acontecer. Então começa o vídeo aí. Salve, galerinha que assistiu o nosso canal. Vocês estão firmezinha? Hoje estou aqui, como disse pra vocês, indo buscar o meu exame. Tô um pouquinho nervosa. Tô sim, não vou mentir. Se você quiser mais vídeos nesse canal, deixa 50 mil likes aqui embaixo, que é muito importante. Comenta esse emoji que tá aparecendo aqui na tela. Esse bebezinho lindo aqui. Várias vezes que eu tô sempre de olho e deixando a meia nos comentários. Se inscreva no canal, porque estamos rumo a 6 milhões de inscritos. Ativa o sininho, compartilha o vídeo. E temos dois vídeos por dia. Tem Taibiel em dose dupla todos os dias, 2 e 7 horas da noite. Então, se você perder algum vídeo, é só maratonar aqui, que tem muita coisa legal. E se você perdeu algum vídeo desse fuduzuê, desse furbunça aqui, de mamãe e papai, é só você voltar aí nos vídeos anteriores que tem tudo, né, amor? Então, bora lá abastecer esse carro, senão a gente vai ficar na rua. E não é muito bom uma grávida empurrar carro, né? Fazer esforço. É, não pode fazer esforço. Inclusive, tô com um desejo. Nossa, eu tô com um desejo de ir naquele shopping lá, tomar um caputino gelado, assim. Nossa, eu acho que é desejo de grávida. Se eu não tomar, o meu filho vai nascer com cara de caputino, gente. O meu neném vai nascer com cara de caputino, juro por Deus. Nossa Senhora, você precisa me levar lá, Gabriel. Nossa, hoje em dia ele me nega, né? Se fosse antes, ele falava, não, meu amor, tudo bem. Agora ele olha assim, tipo, ah, desejo, sei. Vambora lá abastecer. Galera, estamos aqui no carro e a Aparecida está com o envelope em mãos, Aparecida. Em mãos, galera. O momento chegou. Já pode abrir? Pode, pode abrir. Só abre. Vai. Tá com alguma expectativa? Deixa eu abrir, então, já que você não tá com muita expectativa. Não, eu tô, tô, tô. Uai, você também falou que não tá? Mas vai, abre. Eu vou abrir, eu que tenho que ver, Gabriel. Então vai, então vai. Ah, vai me enganar. Onde que vê, gente, o que tá escrito? Aqui, vamos ver por baixo primeiro, tá? Ai, Jesus, é aqui que vê, hein? Vai, vai. Ai, Gabriel, não sei, deixa eu procurar. Sane. Ai, que cara. Resultado, pera. 0,6. Deu negativo. Deu? É isso. Deixa eu ver, deixa eu entender. O resultado. Deixa eu ver. É isso, ó. O resultado deu isso aqui, ó. A setinha pra baixo menos, 0,6. Negativo até 4,9. Inconclusivo, que meio grávida, né? É isso aqui. E aí positivo se tivesse acima de 50 isso daqui. Ah, então? Então eu tô, tipo, muito negativo. Porque até 4,9 eu tô 0,6. Eu tô muito negativo. Isso aqui é bosta, lactose. Intolerância. É problema. Isso. Não tô grávida. Acabou. Acabou. Acredito. Oh, Deus. Acabou, meu amor. É isso. É isso, cara. É o negativo. HCG. Negativo. Me furou à toa. Tô com o braço roxo à toa. Não é, porque você vai descobrir seu tipo sanguíneo. Eu descobri meu tipo sanguíneo também. Eu tô brabo, mano. Não tô grávida, gente. Eu tô ainda ficou brava que furou ela, cara. Ela ficou putasse que furou. Não, vai furar eu à toa, que não sei o que é à toa. Meu Deus. Mas aí eu já aproveitei e fiz outro exame. Gente, deu negativo. Muito negativo mesmo. Deu muito negativo. Muito negativo. Deu, tipo, bem negativo. Bom, galera. Seguinte. Nosso resultado, não estamos grávidos, né? Não estamos grávidos. Vai demorar um pouco. Eu quero que demore um pouco. Isso. Um pouquinho. Vai demorar mesmo. Não é o momento. Não foi o momento. Então, é isso, gente. Nosso exame não deu positivo. Deu negativo. É. É que eu, assim, eu quero, por exemplo, daqui um ano, um ano e meio, casar. É o que eu pretendo, né? Casar daqui um ano e meio, no máximo, assim. E aí, eu quero viajar com o Gabriel, fazer... A gente viajou esse ano, meu, foi tão gostoso. E querendo ou não, quando você tem uma criança, um filho, assim, dá muito trabalho. Então, daí, já atrapalha. Não é questão de atrapalhar, né? É. É que interfere em muitas coisas. A sua vida muda completamente. Então, antes, eu quero aproveitar a minha vida de casada, viajar com o meu namorido, conhecer tudo que eu quero conhecer. Depois, eu quero ter filhos, viajar com os meus filhos também, porque daí vai ser uma outra experiência. Mas eu quero passar por todas as experiências que a vida tem a me oferecer no seu tempo, no tempo certo, sabe? Não é o momento, a gente não quer agora, mas se vier a bênção, a gente vai aceitar, vai abraçar. Claro, com certeza. Mas a gente não quer agora, entendeu? É o que a gente pensa. Eu quero ter filho com 25, com 26 anos, ou seja, daqui uns 5, 6 anos, dá tempo de viajar bastante, né? De fazer muita coisa, porque eu também não quero ser uma mãe... Não é velha a palavra correta, né? Mas eu não quero ser mãe com 30, 35, 40 anos, que tem muita mulher que quer, né? Realmente. Então, eu ainda quero trabalhar mais, conquistar minhas coisinhas, juntamente com o meu amor. E viver um pouquinho mais, é realmente isso. E se vir um dia acontecer, inesperadamente, como a gente estava aqui pensando, vai ser uma bênção, a gente vai amar demais, vai ser muito bacana. Até porque é um sonho de nós dois ser pais, né? Mas agora não deu, gente. Não foi dessa vez. Não foi. Tudo no tempo de Deus. Se fosse pra ser, ia ser, né? Isso. É isso, gente. Esse vídeo vai ficar bem curto mesmo. É. Só pra gente vir aqui, pra acabar com a expectativa de vocês, que vocês criaram muita expectativa. E com a nossa também, né? E com a minha, principalmente. Mas é isso, gente. Espero que vocês entendam, né? Que isso aqui, vocês fazem parte da nossa vida. Então, isso é o acontecimento da nossa vida. Então, a gente tem que mostrar pra vocês, tá? E cada passo que a gente der, vocês vão ficar sabendo também. Então, é isso. Dessa vez, não foi dessa vez. Não é no momento ainda. Não é o momento. E a gente aceita e espero que vocês também. Deixou? É isso. Tem que... A vida é saber e esperar, né? Por mais que, às vezes, a gente não queira, não goste de esperar, que é uma coisa muito ruim esperar. Mas eu digo esperar as coisas acontecerem no tempo que é certo, né? Determinado por Deus. E eu espero que vocês tenham aí gostado do vídeo, né? Independentemente do resultado. Ah, meu Deus do céu! Conflict. Oh, meu Deus do céu! Vi um cachorrinho, gente! Ah, meu pai! Continuo sendo uma mãe só de um nenenzinho de quatro patas, que eu amo demais. E... O quê? Polícia? Ah, rapidinho. Enfim, gente. É isso. Esperamos não levar uma multa agora, porque estamos parados em um lugar proibido. Esperando o Cauê, que eu mandei mensagem pra ele faz uma vida e ele não desceu. Não, acho que não vai, não. Deixa eu até abaixar a câmera aqui, né? Passou só observando. Olhou, freou. Vai. Olhou de novo, tá freando. Gabriel, vamos sair daqui? Não, vamos esperar. Virou a rua? Ele vai vir aqui. Virou a rua. Tá olhando. Vai dar a rua. Você abaixa o bagulho bem na hora, né? Uhum. Não, vai. Continua. Você vê a gente tá devendo. Vamos sair da multa. Não, acho que não. Tô esperando uma amiga aqui. Ai, Jesus Cristo. Enfim, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado, independentemente do resultado. E é isso. Quando eu estiver pensando que estou grávida novamente, eu vou vir aqui, vou fazer vídeo de novo, vou fazer teste, porque eu sou dessas. E vocês vão participar de tudo sempre. Amamos vocês demais. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Manda tchauzinho. Tchau. 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 Tchau.